Você já imaginou uma chácara, o seu sítiozinho aí no coração das instâncias hidrominerais? Gente, já é possível por um preço que você não vai acreditar. Pode ficar sentadinho aí porque é o Jardim Luar do Pinhal, um lançamento da Imobiliária Modelo que já lançou vários empreendimentos nessa região com muito sucesso. E o Jardim Luar do Pinhal já começa com 50% das suas unidades vendidas. É sucesso na seta, garantido já. É isso aí, a 200 metros do asfalto, uma vista cinematográfica com toda a infraestrutura, certo? Então, um super preço de ocasião, um preço super baixo, 2 mil reais de entrada e o saldo em 30 parcelas fixas de 300 reais aqui em Pinhalzinho, no coração das instâncias. Puxa vida, tá fácil. E um sossego que só saindo de São Paulo e vindo pra Pinhalzinho pra ver o que é Pinhalzinho, essa cidade maravilhosa. A cidade é linda, são chácaras a partir de mil metros quadrados. Você está a 5 quilômetros da cidade de Pinhalzinho com toda a infraestrutura dessa cidade. Você está a 98 quilômetros de São Paulo, ou seja, é bem pertinho. Tem toda a estrutura de água encanada, tem as ruas cascalhadas, tem energia elétrica, realmente tem tudo. E Pinhalzinho está aqui, olha, a 20 quilômetros de Bragança Paulista, 20 quilômetros de Serra Negra e a 30 minutinhos de águas de Lindóia. Você está no coração das instâncias hidrominerais. O local é muito bonito. Portanto, venha visitá-los, vem fazer o seu negócio, porque só tem 50% agora à disposição, não é mesmo? Certo. E o pessoal que chegar pode vir de segunda a sexta, de segunda a sábado, o dia todo, domingo até as 12 horas. E após as 12, se o pessoal trabalha de domingo, pode entrar aí no centro de Pinhalzinho, em frente à rodoviária, tem um parque Hotel Modelo. Então ele vai conhecer essa maravilha, essa tranquilidade e ele pode também se hospedar aqui e já comprar uma chaca e já ser um cidadão. Ai, que delícia, gente. Olha, pode montar essa estrutura, vem almoçar com a sua família ou então passar um final de semana. O hotel é uma graça e está bem pertinho aí do seu sonho, da sua chácara aqui numa instância hidromineral. De segunda a sábado, atendimento das 8h às 17h, domingo das 8h às 12h, o hotel te atende permanentemente todos os dias. E a imobiliária, o endereço é rua Rodovia Capitão Barduino, quilômetro 113, em frente ao Trevo de Pinhalzinho, tá certo? A imobiliária é modelo, telefone pra você, 4018-4495, Jardim Luar do Pinhal, sucesso garantido, mas vem aqui reservar o seu.